Na área interna do Ginásio Arrudão, uma reforma já foi feita no ano passado, onde o investimento foi de um milhão de reais, com a colocação das cadeiras e melhorias na segurança e acessos. Agora, o ginásio também vai receber quatro climatizadores, através de um repasse de verba federal de 286 mil reais. O recurso também vai possibilitar melhorias em toda a área externa do complexo, com pinturas e nova ornamentação. A gente está fazendo embelezamento dentro do complexo esportivo. A gente tem uma praça de futebol e vôlei de areia, onde a gente plantou a grama, está hoje bem cuidado, tem toda a estrutura, colocado o paver, a pintura está sendo feita nas muretas, estamos ajustando as arquibancadas para receber a população. A reforma iniciou no último dia 26 e a previsão de conclusão é de 90 dias. Até lá, nenhuma atividade será interrompida no Arrudão. Será uma reforma mais externa, interna já está praticamente pronta, e com isso não precisará parar tanto os treinamentos como os jogos da liga, os jogos da série ouro, da série bronze, e nós estaremos dando continuidade. A partir do dia 15 agora, também estaremos utilizando o ginásio Arrudão para a competição da ESUpar, que a equipe que foi campeã dos nossos jogos aqui estará representando o município nessa grande competição também, que começa no dia 15 de agosto.